13 de setembro de 2018, Corlitúrgica Branco, 23ª Semana do Tempo Comum, quinta-feira, Evangelho Lucas, 6, 27 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus a seus discípulos, E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazeio também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles que quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazeio bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também, para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o Pai também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e serei perdoados. Dai, e vós será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida, com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Escute a liturgia diária, especialmente aos deficientes visuais. Caravana do Espírito Santo, Portal Eu Vou Católico, Evangelho para Todos, Grupo LCcom.